Quarta-feira de cinzas, inicia-se um momento muito importante para a Igreja Católica. Inicia-se o período quaresmal. E nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, vamos conversar com o paroco, o padre Josimar, que ele vai falar um pouco mais sobre este momento. Então, padre, antes de mais nada, o que simboliza a quarta-feira de cinzas, esse período que dá início à quaresma? Ao iniciar o tempo quaresmal, inicia-se também o nosso propósito de celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. A quarta-feira de cinzas marca esse nosso propósito, então, de um tempo de conversão, de mudança de coração, abrindo mesmo todo o nosso ser para ser transformado de acordo com a vontade de Deus. A quarta-feira de cinzas marca a nossa fragilidade. Todos nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Então, já começamos olhando para nós mesmos, examinando a nossa consciência e nos lançando nesse propósito de mudança de vida. Realmente, padre, esse tempo da quaresma, esse tempo quaresmal, é um tempo onde somos convidados a olharmos para dentro de nós e vermos as mudanças que nós temos que fazer, um período onde a gente é chamado a reflexão. Exatamente. Inclusive, os textos bíblicos nesse tempo quaresmal nos ajudam a fazer essa caminhada. O tempo quaresmal é um verdadeiro retiro espiritual no qual nós somos mergulhados nessa intimidade ainda mais profunda com Jesus Cristo. A noite, às 19h30, também vai ter missa aqui na paróquia. Como que vai funcionar os horários de missa para essa quarta-feira de cinzas? Tivemos agora pela manhã, às 7 horas da manhã, a Santa Missa. Às 19h30, teremos missa aqui na Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição, também na Capela Santo Antônio e nas outras comunidades de nossa paróquia, teremos a celebração da palavra, às 19h30. Estão todos convidados a vir participar conosco. Então, padre, para a gente estar finalizando, como eu disse anteriormente, volto a frisar, hoje inicia-se um tempo muito importante para a fé cristã, para a fé católica, o período quaresmal. 40 dias onde somos chamados à reflexão. Então, para esse período quaresmal, qual que é a mensagem que o senhor deixa para todos os fiéis, para todas as pessoas que estão nos acompanhando? A própria Igreja nos propõe, nesse tempo quaresmal, como um gesto concreto, a responsabilidade com aqueles que mais sofrem. E, nesse caso, a campanha da fraternidade trata-se sobre a fome. Então, é responsabilidade nossa lutar para um mundo mais igual, mais justo. Então, eu convido toda a comunidade que está participando conosco nesse tempo quaresmal, a mover mesmo o coração em direção ao irmão que sofre, sendo sensível, tendo empatia com as pessoas que mais precisam do nosso cuidado. É dever nosso, como cristão, cuidar daqueles que mais necessitam. Padre, nós agradecemos a sua participação. Então, mais uma vez, fica o convite às 19 horas e 30 minutos, Santa Missa, quarta-feira de cinzas, aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Então, mais uma vez, fica o convite às 19 horas, aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição.